Já falei bastante sobre a importância da hemoglobina nos nossos glóbulos vermelhos. Vou então dedicar um vídeo completo à hemoglobina. Em primeiro lugar, porque é importante, mas também porque explica bastante bem como é que a hemoglobina, ou os glóbulos vermelhos, dependendo do nível a que queiramos analisar, sabem, entre aspas, e eu tenho de usar a forma verbal sabem com cuidado, não se trata de seres conscientes, mas como é que eles sabem quando devem captar o oxigênio e quando devem libertar o oxigênio. Então, aqui temos, isto na realidade é uma imagem de uma proteína de hemoglobina, isto é, hemoglobina, é composta por 4 cadeias de aminoácidos. Esta é uma delas. Estas são outras duas. Não vamos entrar em detalhes, mas parecem pequenas fitas enroladas. Se vocês as imaginarem, são um grupo de moléculas e aminoácidos que estão enrolados desta forma. Isto, de alguma maneira, descreve a sua forma. E em cada um destes grupos, ou em cada uma destas cadeias, vocês têm um grupo M. Tem um grupo M aqui a verde. Grupo M. É de onde veio o M, na palavra hemoglobina. Vocês têm 4 grupos M e as globinas descrevem o resto. A estrutura proteica, as 4 cadeias peptídicas. Agora, este grupo M, isto é muito interessante, na realidade, é um anel de porfirina. E se viram o vídeo da clorofila, vão estar lembrados de um anel de porfirina no centro. Na clorofila temos um ião de magnésio, mas no centro da hemoglobina temos um ião de ferro. Ião de ferro que é onde o oxigênio se liga. Então, nesta hemoglobina existem 4 locais de ligação para o oxigênio. Têm aqui, talvez aqui, um pouco atrás, aqui e aqui. Agora, porquê que é a hemoglobina? O oxigênio liga-se muito bem aqui. Mas a hemoglobina possui certas propriedades que a tornam muito boa a captar o oxigênio e, ao mesmo tempo, a libertar oxigênio, quando é preciso. Então, possui um mecanismo que chamamos ligação cooperativa. Ligação, ligação cooperativa. E este é o princípio. Uma vez combinada com uma molécula de oxigênio, digamos que uma molécula de oxigênio se liga aqui, muda a sua forma de uma maneira que os outros locais de ligação vão captar mais oxigênio, isto faz com que uma ligação torne as outras ligações mais prováveis. Torna as outras ligações mais prováveis e agora vocês dizem, ok, está bem, isto torna-a muito boa a receptora de oxigênio quando atravessa os capilares pulmonares e o oxigênio é difundido a partir dos alvéolos. Isto torna-a muito boa a captar o oxigênio. Mas como é que sabe quando libertar o oxigênio? Esta é uma questão interessante. Quando libertar o oxigênio? Não tem olhos, nem um sistema GPS que diga, sabe uma coisa, esta pessoa está a fazer exercício e por isso está a produzir muito dióxido de carbono nos capilares e precisa de muito oxigênio nos capilares dos quadrícipes. Precisa de entregar oxigênio. Não sabe que é nos quadrícipes. Como é que a hemoglobina sabe que deve libertar oxigênio naquele sítio? E isso é o que designamos por inibição alostérica, que é uma palavra complicada, mas na verdade o conceito é muito simples. Inibição alostérica. Quando se fala de qualquer coisa alostérica, a palavra é muitas vezes usada no contexto enzimático, fala-se de algo que se liga a outras partes. Alô significa outras. Então, estamos a ligar a outras partes da proteína ou da enzima. As enzimas são proteínas. E isso vai afetar a capacidade da proteína ou da enzima fazer o que normalmente faz. Então, a hemoglobina é inibida alostéricamente pelo dióxido de carbono. Pelo dióxido de carbono e por protões. O dióxido de carbono pode ligar-se a outras partes da hemoglobina, não sei exatamente quais, tal como os protões. Lembrem-se, acidez significa uma elevada concentração de protões. Se estamos num ambiente ácido, os protões podem ligar-se. Vou fazer os protões a cor de rosa. Os protões, que são hidrogênio sem eletrões, certo? Os protões podem ligar-se a certas partes da nossa proteína, o que torna difícil a ligação com o oxigênio. Então, quando estamos na presença de grandes quantidades de dióxido de carbono ou no ambiente ácido, a hemoglobina vai libertar o seu oxigênio. E acontece que é uma boa altura para libertar o seu oxigênio. Agora, vamos voltar à pessoa a praticar exercício físico. Há uma grande atividade nestas células aqui, nos quadríceps. E estão a libertar muito dióxido de carbono para os capilares. Neste ponto, dá-se a passagem de artérias a veias. E necessitam de muito oxigênio. E é uma muito boa altura para a hemoglobina libertar o seu oxigênio. Então, é muito bom que a hemoglobina seja inibida alostericamente pelo dióxido de carbono. O dióxido de carbono liga-se a determinadas partes da hemoglobina. Começa a haver libertação de oxigênio no local, que é exatamente onde é necessário. E agora vocês dizem... Espera, então e o meio ácido? Como é que funciona? Bem, o que acontece é que a maior parte do dióxido de carbono é desassociado. Ele dissocia-se. Passa para o plasma e é transformado em ácido carbónico. Vou escrever uma pequena fórmula aqui. Se tivermos CO2 e o misturarmos com água, porque a maior parte do nosso sangue, o plasma, é água, então pegamos em algum dióxido de carbono, misturamos com água e na presença de uma enzima, e esta enzima existe nos glóbulos vermelhos, chama-se anidrase carbónica. Anidrase carbónica. Vai ocorrer uma reação. Essencialmente, acabamos com ácido carbónico. Obtemos H2CO3. Está em equilíbrio. Temos 3 oxigénios, 2 hidrogénios e 1 carbono. É chamado ácido carbónico porque liberta muito facilmente os protões do hidrogênio. Os ácidos dissociam-se facilmente nas suas bases conjugadas e nos protões do hidrogênio. Logo, o ácido carbónico, o ácido carbónico, dissocia-se facilmente. É um ácido, embora se escreva em equilíbrio, aqui. Se algumas destas noções vos confundem ou se quiserem saber mais aprofundadamente, podem ir assistir aos vídeos de Química sobre a dissociação de ácidos e equilíbrio químico e tudo isso. Essencialmente, pode dar um destes hidrogénios, mas só o protão fica com o eletrão. Logo, ficamos com o hidrogênio a mais. Bem, como perdemos o hidrogênio, só ficamos com o hidrogênio. Na realidade, isto é um ião de bicarbonato, mas só perdeu o protão, manteve o eletrão, por isso temos um sinal de menos. Logo, ambas as cargas são neutras e é neutro ali. Então, se estou num capilar da perna, vamos ver se eu consigo desenhar isto. Digamos que eu estou num capilar da minha perna, vou desenhar uma cor neutra. Isto é um capilar da minha perna. Aumentei uma parte do capilar. Há sempre ramificações e neste local tem um grupo de células musculares que estão a produzir uma grande quantidade de dióxido de carbono e precisam de oxigênio. Então, o que é que vai acontecer? Então, temos o nosso eritrócito a circular. É interessante. Os glóbulos vermelhos, o seu diâmetro é 25% superior ao diâmetro dos capilares mais pequenos. Essencialmente, o que acontece é que eles são apertados à medida que passam nos capilares mais pequenos, o que, muita gente acredita, os ajuda a libertar o seu conteúdo e também algum do oxigênio que transportam. Então, temos um glóbulo vermelho que vem aqui, é comprimido, contra o capilar aqui. Tem uma porção de hemoglobina. E quando eu digo uma porção, vocês podem ficar já a saber que cada glóbulo vermelho tem 270 milhões de proteínas de hemoglobina, 270 milhões. E se vocês fizerem as contas, a totalidade da hemoglobina em todo o corpo, ela é enorme. Porque nós temos, deixem-me escrever esse número aqui, nós temos 20 a 30 mil bilhões de glóbulos vermelhos. Nós temos 20 a 30 mil bilhões de glóbulos vermelhos e cada um dos 20 a 30 mil tem 270 milhões de proteínas de hemoglobina no seu interior. Então, nós temos muita hemoglobina. Bem, isto foi um pouco de... Na verdade, os glóbulos vermelhos prefazem 25% da totalidade de células do nosso corpo, que são à volta de 100 mil bilhões. Nunca me sentei a contá-los. Continuando. Nós temos 270 milhões de partículas ou proteínas de hemoglobina em cada glóbulo vermelho. Isso explica porque é que os glóbulos vermelhos têm de perder os seus núcleos para terem espaço para toda a hemoglobina. Eles transportam oxigênio. Então, nesse ponto, estamos a lidar com... Isto é uma artéria, certo? Vem do coração. O sangue arterial está a ir nesta direção e então vai perder o seu oxigênio e vai passar a veia. Agora, o que vai acontecer é que vamos ter dióxido de carbono. Temos uma concentração de dióxido de carbono elevada na célula muscular, que, eventualmente, apenas pelas diferenças de concentração, acaba... Vou fazer na mesma cor. Acaba no plasma sanguíneo. Acaba no plasma sanguíneo assim. E algum dele pode passar através da membrana para o interior na célula sanguínea. No glóbulo vermelho, temos a anidrase carbónica, que faz o dióxido de carbono dissociar-se em... ou simplesmente tornar-se em ácido carbónico e, assim, poder libertar protões. Então, estes protões, como aprendemos anteriormente, fazem uma inibição alostérica na captação do oxigênio pela hemoglobina. Esses protões começam a ligar-se a diferentes locais e até o dióxido de carbono, que ainda não reagiu, pode também inibir alostéricamente a hemoglobina. E pode também ligar-se a outros locais. E isso altera a configuração da proteína de hemoglobina de tal forma que esta também não consegue ligar ao oxigênio e começa a libertá-lo. Da mesma forma que dissemos que tínhamos uma ligação cooperativa, quanto mais oxigênio existir, mais facilmente ele se liga, o oposto também ocorre. Quando o oxigênio começa a ser libertado, torna-se mais difícil reter os outros. Então, todos os oxigênios são libertados. Isto, pelo menos na minha cabeça, é brilhante. É um brilhante mecanismo porque o oxigênio só é libertado onde é necessária a sua libertação. Ele não diz, passei agora a arteira e agora já estou na veia. Se calhar passei por alguns capilares aqui e vou voltar para a veia. Deixa-me libertar o meu oxigênio. Porque aí iria libertar o oxigênio indiscriminadamente pelo corpo. Este sistema, ao ser inibido alostericamente por dióxido de carbono em um ambiente ácido, permite que o oxigênio seja libertado onde é mais necessário, onde está a maior concentração de dióxido de carbono, onde a respiração ocorre de forma mais vigorosa. É fascinante. É um esquema fascinante. Só para o entenderem melhor, tenho aqui um pequeno gráfico que mostra a captura do oxigênio pela hemoglobina e o quão saturado pode ser. E podem ver isto, por exemplo, nas vossas aulas de Biologia. Por isso é bom saber. Aqui no eixo do X, ou eixo horizontal, temos a pressão parcial do oxigênio. Se viram as aulas de Química, sob pressão parcial, sabem que pressão parcial significa apenas com que frequência está a chocar com o oxigênio. A pressão é gerada por gases ou moléculas a chocarem entre si. Não tem de ser gás, podem ser apenas moléculas a chocarem entre si. E a pressão parcial do oxigênio é a quantidade que é gerada pelas moléculas de oxigênio a chocarem entre si. Podem imaginar que, ao deslocar para a direita, existe mais e mais oxigênio e, por isso, irá chocar cada vez mais. Basicamente, isto é dizer quanto oxigênio existe à nossa volta à medida que nos deslocamos no eixo horizontal. E o eixo vertical? Diz o quão saturadas estão as nossas moléculas de hemoglobina? Este 100% significaria significaria que todos os grupos M de todas as moléculas ou proteínas de hemoglobina estavam ligadas ao oxigênio. Zero significa que nenhuma está ligada. Então, temos um ambiente com muito pouco oxigênio e isto, na realidade, mostra a ligação cooperativa. Digamos que estamos a lidar com um ambiente com muito pouco oxigênio, por isso, assim que um pouco de oxigênio se liga, faz com que seja ainda mais provável que mais e mais oxigênio se ligue. Assim que um pouco, e por isso é que o declive está a aumentar, não quero entrar em álgebra e cálculo aqui, mas, como podem ver, estamos relativamente na horizontal e depois a inclinação começa a aumentar. À medida que ligamos mais oxigênio, é mais provável que se ligue mais. E, em algum ponto, é difícil para o oxigênio que choque com a hemoglobina certa, mas podem ver que acelera mais ou menos aqui. Se tivermos um ambiente ácido, que tenha muito dióxido de carbono, de forma a que a hemoglobina seja inibida alosteoricamente, não irá ser tão bom como isto. Então, para que este ambiente ácido, a curva para qualquer nível de pressão parcial de oxigênio ou qualquer quantidade de oxigênio, vamos ter menos ligação à hemoglobina. Deixem-me fazer isso noutra cor. Aí, a curva ia ser algo mais assim. Vou fazer com uma cor mais escura. A curva da saturação iria ser assim. Isto é um ambiente ácido. Talvez exista algum dióxido de carbono aqui. Então, a hemoglobina... A hemoglobina está a ser alosteoricamente inibida e, por isso, torna-se mais provável que liberte o oxigênio neste ponto. Não sei se acharam isto interessante ou não, mas eu acho brilhante, porque é, na verdade, a maneira mais simples para ela libertar o oxigênio onde ele é necessário. Sem precisarem de GPS, sem robôs a dizer Estou nos quadríceps e ele está a correr, por isso deixa-me libertar o meu oxigênio. Acontece, naturalmente, porque é um meio mais ácido, com mais dióxido de carbono. Fica inibido e, então, o oxigênio é libertado e fica pronto a ser usado pela respiração. E aí Obrigado.